Olha, comecinho de janeiro, a loucura que tá... Tem lugar que você fala assim, não tem aparelho, quem sabe em fevereiro, depois o carnaval. Olha, a Downtown Brasil, além de ter toda essa linha, você encontra um super atendimento filiado à Bracel. É uma loja, aliás, é a primeira loja credenciada do Telesco Online. Online, fomos os primeiros a sermos credenciados do Telesco Online. Posso falar um segredinho, rapidinho? Destaque do ano 97 em telefonia. A melhor empresa. A melhor empresa em telefonia celular de 97. Bacana. Dada pela Associação Brasileira dos Jornalistas. Parabéns. Obrigado. Mas isso é graças ao teu prestígio. Isso é porque, realmente, eu sempre digo e continuo repetindo. Nós estamos aqui desde o início da telefonia celular, dando garantia pra você, um preço justo. Um preço que é bom pro teu bolso e, com certeza, é um preço que faz com que a gente possa aqui se manter para te dar o bom atendimento, te dar a garantia dos nossos produtos. Trabalhamos com as melhores marcas. Revenda autorizada Ericsson, NEC, Gradiente, Equitel by Motorola, Mobitel com seus pagers, PIG, tudo que você tem direito. E vamos falar um pouquinho do NECMORE, cujo custo-benefício é nota 10. Acompanha uma bateria de 36 horas de standby, tá? Um aparelho de altíssima recepção e transmissão por um custo muito baixo. Sabe quanto? Quatro parcelas de R$64,75 sem juros nenhum. Um aparelho que é sensacional e tá fazendo muito sucesso no mercado. Aliás, a recepção da NECMORE é, ó, notável. Excepcional. Você tem que vir descobrir o que é o NECMORE. É o telefone feito pra telefonar. Agora, posso te dar um conselho? Aproveita, o estoque é grande, mas a procura também é muito grande. Enorme, enorme. Hoje a gente tem a qualocura que tá acabando rápido. Vamos lá. Avenida Juriti, 587 em Moema, 575-6517 é o telefone. No Itaim? 8200599 Oscar Freire 8539800 Tatopé 69410200 Nalapa 36413833 E Nalpaqueimu 36620102 Todos esses endereços pro teu conforto. Corre pra cá. Ano novo, vida nova. E o que é da Antobrasil garantindo os seus produtos. Corre pra cá. Parabéns, Marcos. Obrigado.